Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A mulher encontrada morta e cortada ao meio no Distrito Industrial 2, ontem, lá na Zona Leste, foi identificada na manhã de hoje por familiares. A vítima foi identificada como Gracilene da Silva Teles, de 46 anos. A metade do corpo dela foi encontrada, nesta segunda-feira, em um lixão a céu aberto no Distrito Industrial 2, Zona Leste da cidade. O tronco e os braços não apresentavam escoriações, mas a cabeça estava machucada. Segundo o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a causa da morte de Gracilene foi traumatismo craniano. Segundo os familiares, a vítima trabalhava como atendente em uma farmácia no bairro Novo Reino, na Zona Leste. Ela teria saído de casa domingo e não levou nenhum documento. Eles procuraram por Gracilene em vários locais da cidade e resolveram vir até o Instituto Médico Legal. A parte superior do corpo ainda está no ML e a inferior ainda não foi encontrada. Os familiares foram ouvidos na delegacia e as investigações estão em andamento para encontrar o culpado. A gente fala de Olimpíada porque foi divulgado hoje o esquema de trânsito e do transporte coletivo para os dias de jogos na Arena da Amazônia. Todo o entorno do estádio vai ser interditado. Os trechos que vão ser interditados são os mesmos fechados na época da Copa. Avenida Constantino Nery, Lores Cordovil, Rua Belmiro Vianês, Avenida Pedro Teixeira e Alameda do Samba. As pessoas deverão seguir ou pelos franceses, pela Avenida Desembargador João Machado, ou então pela Avenida Teomário Pinto, que é o prolongamento da Avenida da Civargas. Essa será a área de ligação da Zona Leste da cidade em direção à Zona Oeste, principalmente para atendimento do bairro do Alvorada, Conjunto Dom Pedro e adjacências. A novidade durante os Jogos de Futebol Olímpico são duas paradas de ônibus montadas de maneira estratégica nas avenidas de Jaume Batista e Darcy Vargas. Mais de 5 mil moradores do entorno da Arena da Amazônia se cadastraram para poder circular de carro e a pé, mas nem todo mundo pegou a credencial. As interdições vão acontecer a partir das 10 horas da manhã nos dias de jogos, 4, 7 e 9 de agosto. E de acordo com o Manaus Trans, só vai poder acessar o entorno da Arena quem tiver credenciado. Apenas terá entrada veículos de moradores e moradores credenciados. Para o público normal, apenas o público que possua ingresso possa vir para a frente da Arena. Do contrário, todas essas pessoas serão verificadas e não conseguirão acessar essa área da Arena. Os turistas e os passageiros aqui da capital vão ganhar seis linhas de ônibus que vão ficar em pontos estratégicos. Terminal 5 na Zona Leste, Terminal 4 na Zona Norte, Cefaz, Centro, Ponta Negra e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Todas com destino à Arena da Amazônia. Garantindo que menos veículos sejam estacionados aqui ao redor da Arena e garantindo um fluxo de pessoas de maneira mais ordenada. Até para evitar, já que a Arena fica toda cercada, bloqueada no seu perímetro de segurança. A tarifa cobrada é a mesma, R$ 3,00. Manaus é uma das cidades mais pobres do norte do país quando o assunto é arborização. E a Secretaria de Meio Ambiente tem prejuízos com os altos custos da plantação de mudas. É que muitas sofrem com o vandalismo. Debaixo de um sol forte, eles se dedicam a plantar. As mudas vão deixar essa área mais verde. É bem perto do Igarapé do 40 e dentro de uma área de preservação permanente. Seu Francisco já faz isso há 15 anos e tem se decepcionado com a reação das pessoas. O senhor leva um trabalho danado para plantar isso aqui, deixar bonitinho, vem um cabra e arranca. Não dá raiva, não? Só dá, né? A área vai receber mais de 50 mudas. A Sílvia é a responsável por colocar o calcário, que ajuda no desenvolvimento da planta. Tem o adubo, tem o calcário, né, que a gente bota no buraco, é um processo todo. A preocupação do seu Francisco e da Sílvia tem aumentado? O esforço é grande para plantar, mas tem muita gente pronta para destruir e os gastos aumentam. O que muita gente nem imagina é que cada muda dessa custa em média 200 reais. E quando ela é destruída, a prefeitura precisa repor e paga mais 150. O custo de implantação da arborização é alto. Nós contratamos carro-piva, nós contratamos uma empresa para realizar o trabalho, nós contratamos veículos, tem os insumos. Esse é um dos motivos que contribuem com a falta de árvores na cidade. Além, é claro, do crescimento desordenado e da preocupação tardia com a arborização. Este botânico do IMPA diz que é preciso dar agilidade ao plantio e a escolha de mudas nativas é importante. Em Manaus existem algumas espécies que poderiam ser exploradas mais para a gente fazer uma arborização unindo tanto o paisagismo como a variedade de plantas. Você poderia fazer isso. Agora, isso também não é do dia para a noite, é preciso você cultivá-las. Segundo o último censo do IBGE, só 25,1% das áreas urbanas têm árvores. Ou seja, apenas um domicílio em cada quatro possui uma árvore plantada em seu entorno. Para melhorar a área verde da capital, 10 mil mudas devem ser plantadas até o fim do ano, em 35 bairros. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música